Opa, tudo bem? Vamos continuar nossa série aqui de dicas de HTML, JavaScript e CSS. E hoje uma dica de JavaScript para quem tem que lidar com formulários, tá? Então eu vou escrever aqui um campo de formulário. Vou colocar aqui uma textária. E vou escrever um pouco de texto aqui. Desse jeito. Vamos abrir ele aqui. Tá aí. Beleza? E o botão não faz nada, então vamos colocar alguma ação nesse botão. Document Quag Selector Button. E quando alguém clicar no botão, eu vou fazer o seguinte. Document Quag Selector Textária .setSelectionRange e setSelectionRange recebe aqui dois números. Então eu vou colocar a princípio zero e mil, para você ver funcionando. Quando eu clicar, comer bola em alguma coisa, linha 12. aqui. Minha arrow function está mal definida. Tá lá, ok? Selecionou. E o que são esses números aqui? São início e fim da seleção. Então você pode fazer coisas aqui como, por exemplo, de 5 a 10. E ele seleciona só um trecho. Então isso aqui pode ser bastante útil. Não funciona só em campos de formulário. Funciona também em elementos HTML. Inclusive em elementos HTML com Content Editable True, Set Selection Range. Você pode definir o que está sendo selecionado ali. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma